Olá Princesa Linda! Estou a fazer este vídeo para dizer o quanto és bonita. Queria-te dedicar a esta flor. Procurei aqui no jardim todas as flores para ver qual seria tão bela como tu. Mas não consegui encontrar flor tão bela como tu. Tu és sem dúvida a flor mais bela do jardim. Queria-te dizer que tu és muito especial. É que tu és a pessoa mais maravilhosa do mundo. Para que nunca mudes, sejas sempre essa pessoa. Linda por dentro e linda por fora. Com essa essência maravilhosa, que ativa, que apaixona. Queria-te dizer que sem dúvida nunca conheci ninguém como tu. Todas as palavras que eu possa dizer nunca vai descrever a tua beleza, nem a tua essência. Eu posso celebrar todas as palavras, todos os poemas, todos os versos. Todas as palavras do dicionário. Mas nenhuma na vida vai comparar a tua beleza. Queria-te dizer... Porque gostar de ti não foi uma escolha minha. Minha. Mas sim... De dentro da alma, do coração. Queria-te dizer que és muito especial. Beijinhos. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.